Galera, hoje é mais um dia de Saitama Battleground, porque eu tenho trazido ele bastante aqui no canal Até porque a maioria dos jogos não está atualizando, né? Demora muito a atualizar E o único que teve atualização esse dia aqui foi o Saitama Battleground Então tem um vídeo que eu queria trazer pra vocês há um tempo aí, só que ia dar muito trabalho pra mim Eu tive que testar várias vezes pra ver se dava certo ou não E simplesmente hoje eu vou mostrar todos os combos, tipo de parede e combo normal Ah, os dois, a junção dos dois combos, né? Que é o combo normal usando a parede também Vai ser aquele combo que todo mundo consegue usar, um combo fácil e prático ali, né? Tipo, a PC pelo menos pra celular, não sei se dá pra fazer isso, porque eu nunca testei em celular Tá bom? Mas já vou avisando que vocês podem ver aí e já podem testar também junto comigo, tá bom? Eu vou tentar explicar o máximo, gente, porque eu sou péssimo em explicar as coisas aqui em relação a combo É triste isso, cara, de verdade mesmo E nem sei se eu vou acertar de certeza o combo que eu quero mostrar pra vocês Mas vai ser todos os personagens com o combo junto com o de parede E vamos ver qual que é o melhor pra fazer combo, tá? Mais fácil e tudo mais Aqui eu tenho o Saitama O Saitama já é um pouquinho complicado, gente, em relação a combo Porque ele é meio difícil de encaixar algumas coisas Mas como vocês podem ver, quando você usa a habilidade número 4 Ele sai girando desse jeito aí É onde você consegue encaixar um combo de parede usando ele Alguns já não tem essa proeza aí, alguns Então fica um pouco difícil, um pouco fácil às vezes fazer combo com ele Mas eu vou mostrar tudo pra vocês Então deixa muito like aí, inscreva-se no canal Comenta o jogo que vocês querem que eu esteja trazendo Que eu vou trazer com certeza, tá? Então eu sempre vou tentar trazer historinha aqui desse jogo também Com certeza E vamos começar logo aqui mostrando o combo do Saitama Vamos então pro combo aqui do Saitama Gente, esse combo que eu vou mostrar agora no começo Vai ser um combo bem difícil Que às vezes não funciona Só pra deixar claro, tá? Nem sempre vai funcionar Então esse aqui é o combo difícil E depois eu mostro um combo mais fácil Na verdade, vamos mostrar o combo mais fácil De primeiro aqui, só pra vocês verem Ó, o combo mais fácil Vamos dizer assim Ele tem que estar nessa distância aqui, ó Ó, o NPC tem que estar dessa forma aqui pra funcionar Tá bom? Então vai ser o combo mais básico Só que difícil de pegar em parede Porque é difícil um player ficar moscando, assim Mas essa distância tá boa, né, gente? Agora, do lado da parede é muito difícil um player ficar lá Mas assim, dessa forma aí Fica mais fácil de mostrar pra vocês Vamos lá Ruchadão assim, desse jeito Número 2 Agora, ó Usa o número 4 Provavelmente vai funcionar Começa a bater ele desse jeito aqui, ó Usa a letra Q agora O dashzão E agora você usa o número 1 Então vamos ali Quase hit kill Esse aqui é o combo mais fácil Vocês viram, né? Não foi hit kill! Que isso? Que roubado, cara! Deu mais certo do que eu imaginei Não, esse NPC tava com pouca vida Não é possível, né? Só pode ter sido isso Esse NPC tava fraco, cara Vamos tentar de novo aqui Que eu não entendi O que aconteceu Vamos lá de novo, ó Vamos bater nele desse jeito aqui, ó Dessa forma aqui Agora faz isso daqui Dá um dashzão nele aqui Desse jeito, ó Joga na parede dessa forma Ele vai dar uma espirrada nele Toma Esquiva aí Dá-lhe surra! Nossa! E foi hit kill de novo E eu nem precisei, gente Usar a terceira habilidade Essa daqui, ó Eu nem precisei dela Eu consegui eliminar o NPC Dessa forma aí Que vocês viram Básica, cara Agora tem um combo mais difícil Que eu vou mostrar pra vocês Nesse exato momento Se não funcionar, gente Me perdoem Mas geralmente Deveria funcionar Primeiro O cara Vamos supor que ele tá bem ali, ó Pra bater em você Tá meio que esquivou de você Você vai conseguir pegar ele aqui Desse jeito, ó Começa a bater e tal Usa o número 4 Ele vai voar dessa forma Você começa a bater nele de novo Usa o número 3 Dá um dashzão nele Dessa forma Joga pra cima Pega ele Ah, cara Bugou Não acredito Não acredito que bugou Não, jogo Não, gente Mas vocês viram combo, né? Eu vou prestar atenção No combo como é que funciona Agora vocês querem saber, gente Sobre a habilidade A primeira habilidade Que eu usei Foi a número 2 Essa daqui Depois a número 4 Aí depois Eu dou uma ruchada E bato nele 1, 2, 3, 4 E aperto a letra Q Que é do dash, gente Tá? Então pra fazer o combo de parede Ó, só pra quem tá vendo O vídeo aqui logo no começo, ó Combo de parede funciona como? Quando você dá 4 golpes Assim na pessoa Ele voa longe Dessa forma aqui, ó Voa longe Certo Beleza Até todo mundo sabe Vou trazer ele pra cá Que tem muita gente que pergunta ainda Como é que faz o combo de parede Aí, ó Vamos de novo agora Ó, 1, 2, 3, 4 Você usa o dash É só você usar o dash A letra Q Tipo assim Do PC Pra quem tá vendo o PC Isso aqui é um combo Que eu sei que no PC funciona Mas você pode testar no celular Não sei como é que funciona no celular Eu que nunca testei Mas aí, ó Letra Q É isso aqui, ó Usou essa letra Q Você vai conseguir aí Causar o combo, né? Fazê-lo De certeza, beleza? E infelizmente aqui, ó Ah, tá Voltou Acho que o jogo tem caído Mas vamos de novo Pro combo difícil Pra tentar mais uma vez Lembrando que esse aqui É o primeiro personagem ainda Que é o Saitama Tem vários outros personagens Pra mostrar E eu tô enrolando muito Vamos lá Peguei ele Não, calma aí, calma aí Que é o combo difícil Eu não posso dar esse dash aí, gente No começo, tá? Então vamos trazer ele pra cá Dessa forma Ai, ai Calma Que isso, filhão? Vamos supor que o player tá ali E você conseguiu pegá-lo Começa a bater nele Número 2 Usa o número 4 agora em seguida Dá um dashzão assim lateral Ah, cara Não consegui encaixar dessa vez, gente Vamos ver se agora vai, hein? Lateral desse jeito aqui, ó Começa a bater dessa forma Dá um soco nele pra jogá-lo Desse jeito que eu mostrei Dá um dash lateral de novo E bate ele com o número 3 Depois dá uma ruchada Desse jeito aqui, gente, ó Já era aí pro NPC Pronto Ah, ali no final Usei o número 1 E é hit kill É um hit kill, gente Tipo assim Esse combo aqui é mais ruim O mais prático que eu mostrei Foi aquele no começo, né? Que é muito mais fácil Tem que estar mais perto também da parede Não pode estar muito longe Igual esse daí Esse aí é mais um combo Pra você precisar de distância Pra jogar logo Lá longe, entendeu? Então por isso que Esse combo aí foi dividido em Noob e Pro Talvez eu faça um vídeo Mostrando os combos pra Noob E os combos pra Pro Player Vou aprender os combos Mais difíceis possível Esse aqui, gente Foi tudo o combo criado por mim Não sei se alguém já fez Um combo parecido com esse Mas desse jeito que eu tô fazendo Eu fiz da forma que eu consegui aqui Não olhei nem o vídeo De nenhum grego Nem BR, tanto faz Eu apenas aprendi Do meu jeito Agora o combo Do Garou Tá bom? Então esse combo aqui Vai ser apenas o mesmo O do Saitama era porque Eu conseguia fazer dois tipos ali Difícil Mas esse aqui vai ser Esse prático De boa Não vou fazer aquele combo Pro Player Que você tem os habilidades número 1 Depois você dá o dash E pega com o número 2 É muito difícil Pra muita gente fazer Então Vamos tentar então fazer agora Diretão nele mesmo Assim bruto Chegou aqui Pegou ele dessa forma Joga pra cima Pega ele desse jeito Bate dessa forma Pega ele dessa forma aqui de novo Bate ele desse jeito Usa o número 3 E dá-lhe surra Ele joga pra cima E usa o número A letra Q E pronto Já era pra ele E agora ó Não Quase que eu finalizei ele Gente Mas com apenas 3 habilidades Foi o que eu consegui fazer E esse é o combo O que que eu fiz ali? Tá? Porque eu não soube explicar O que tava acontecendo Foi muito rápido Mas um NPC nessa distância aqui ó Você já consegue fazer o que eu fiz E o que aconteceu gente? Primeiro usei a segunda habilidade Joguei ele pra cima Usei a segunda habilidade Depois que ele bateu lá Eu usei a primeira habilidade Pra pegá-lo no ar Como a maioria das vezes Ele cai atrás de mim Se eu usar a habilidade número 1 Ele vai cair lá atrás Então não vai dar certo Quando ele tiver no ar Quando ele for caindo Eu viro e uso o número 1 Pra trás E geralmente funciona dessa forma Tá bom? Então é muito melhor Caso vocês quiserem Tentar encaixar um combo mais difícil Sei lá Usar o número 4 No finalzinho Beleza? Então vamos fazer o seguinte Vamos lá de novo Pra cima dele Ah, rushei Comecei a bater Joguei pra cima Pego com o número 2 Bato ele desse jeito aqui Bato pra trás Já foi Usa o número 3 Pra fazer isso daqui Uso o combo de parede Igual o outro Dessa forma Pronto Eu posso dar 3 cliques assim Dá um dash Dá um dash E bater ele pra finalizar E depois usar esse daqui Caso ele me bater Pronto É um combo mais difícil já Porque esse aqui Nem sempre vai pegar Mas se você encontrar um player Gente Aqui Pra você fazer aquele combo Que vocês viram ali de parede Pelo menos aquele ali Dá de boa Tá? Então ele vai ficar com pouquíssima vida E você vai acabar com ele É isso Esse aqui foi o combo do Garou Foi um pouco mais rápido Mais funcional Lembrando que Quando dá errado Gente ó Geralmente o combo que eu testo aqui Ele funciona em player Que eu já testei Em outras pessoas Tudo mais no server Porque tipo assim O NPC ó Assim que ele levanta Igual o player Ele vai bater ó Levantou Ele bate automaticamente Então se você mostrar Que nem aqui ó 1, 2, 3 E bato no chão Ó Vou tentar fazer de novo ó Tá vendo? Ele bateu E não deixou eu continuar Com o meu combo Então O NPC que bate Ele dá pra testar bem Como é que funciona Nas coisas E também por ter a mesma Quantidade de vida Que um player teria né Só que o player regenera É diferente um pouco Galera Os gênios Eu só vou mostrar O combo normal De parede é difícil Tá? É algo meio complicado Vai ser impossível Você pegar E jogá-lo naquela direção ali Vamos supor que ele tá aqui ó Ó É igual os outros Se você atirar nas costas Geralmente assim Desse jeito ó Às vezes ele sai rolando Mas dessa vez aí Foi diferente Não sei o que aconteceu Deixa eu ver assim É só quando ele tá caindo No chão mesmo Que isso acontece Vamos tentar de novo ó Vou colocá-lo aqui Vamos supor aí ó Que eu vou bater nele aqui agora Um, dois, três E bato ele no chão Quando fizer aí Só atiro no chão Desse jeito aqui ó Geralmente ele vai cair em pé Dessa forma Você viu que Que não Ele não saiu do lugar Nem nada do tipo Ele não bateu Então coisa que ele tava Paralisado ainda Mas é um Tipo assim É um dos personagens Mais difíceis que tem Pra fazer combo de parede Cara é sério Juro pra vocês Não resta dúvida Vamos lá Ruxa dessa forma aqui ó Joga pra cima Ó Já saiu do meu alcance Não sei o que aconteceu ali Ah Então quer dizer que Quando eu usei A habilidade número 12 Assim desse jeito ó Ó Vamos supor Eu joguei ele em direção A parede Só que como eu fui Em direção contrária Não tem nem como fazer nada né Ó E isso aqui gente É apenas o Isso aqui é apenas Que eu tô conseguindo usar A habilidade várias vezes tá Então é meio que impossível Infelizmente Fazer na parede Contra ele A não ser Ah ele tá na parede lá Beleza Vamos lá Isso vai ser Bem difícil de acontecer Mas se acontecer Você já sabe o que fazer aqui ó Dá ali E agora ó Toma E agora você pega ele aqui ó Claro que isso aqui Vai ser impossível Quase Toma E agora ó Impossível tá Você pega E fazer tudo isso na parede Não dá Você vai ter que bater Enquanto ele tá batendo Você usa Então O Genos Vou ficar devendo gente Um combo bom Usando ele tá Ele é mais agressivo É o mesmo Mas vamos supor aí Que você encontrou Com alguém com o Genos Não É Vamos supor aí Que você encontrou alguém Você tá com o Genos Vai lá Ó Calma aí Deixa o Dash voltar Voltou Pronto Aí eu faço isso aqui ó Geralmente ó Usa essa habilidade aqui Quando ele levantar Você usa o 4 Se ele sai do lugar Você usa também tá Então não importa muito Pronto ó É isso que dá pra fazer Tá bom ó 21% tal Sem o combo de parede Infelizmente Mas é o que tem De resto É bem difícil usar Tá gente Tem um combo que dá pra tentar fazer Na parede Ali Só que é um pouco mais complicado Ô louco O que que eu fiz ali Eu carreguei ali Agora o Ninja As coisas mudam Gente O Ninja Ele é genial Pra você fazer combo De verdade mesmo Não tem como Cara O Ninja é sinistro Vamos supor que o NPC Você tá ali então Paradão de boa Ó A distância também que pega Tá Isso aqui é um combo fácil Ah Você conseguiu usar A habilidade de número 3 Ou na verdade Você conseguiu ruxar E pegar a pessoa É mais Realista né Esse combo ó Bateu dessa forma aqui ó Você usa a terceira habilidade Ele vai em direção à parede Foi em direção à parede Você continua batendo nele Dessa forma aí ó Conseguiu usar o combo de parede Ele vai voar pra lá Você usa essa habilidade Espera ele levantar Levantou Usou o número 2 Depois você vai lá Usou o número 1 Tchau E agora ó Você vem e bate Ah Agora deu ruim Mas ficou com 10% Tá gente Foi o realista Que eu consegui fazer O máximo O máximo do máximo Foi isso Então vamos Mais uma vez Pra ninguém ficar perdido Aqui ó Bate dessa forma E usa o número 3 Tem que usar Ó Começou a bater nele Desse jeito aqui ó Na parede Ele vai voar Dessa forma Espera ele levantar Quando ele levantar Você usa o número 2 E agora você usa Esse aqui E já era Na verdade Se você tivesse usado Um pouquinho antes Você poderia ter deixado ele Com muito menos vida Mas esse daí É um combo fácil Lembrando que não vou mostrar O tempo todo Os combos difíceis Tem um combo difícil Que é hit kill Mas esse aqui é o combo Mais fácil aí Mais prático Que todo mundo vai conseguir Fazer aí provavelmente Tá Então é o melhor Pra fazer combo de parede Com certeza É o nosso querido Da maior aqui Tô brincando Nosso querido Sonic Ó Também tem esse daqui ó Vamos supor aí Que o NPC tá ali Eu vou lá Dou um dashzão desse aqui ó Começo a bater nele Dessa forma Uso o número 3 Ele vai voar Em direção a parede E você começa de novo Essa questão aqui ó Uso o combo nele Agora você espera levantar Quando levantar Você usa Ah tá vendo gente Não esperei levantar Se eu tivesse esperado Levantar e batido assim ó Olha o que ia acontecer Cara Simplesmente ó Olha o que eu conseguiria fazer Esse aqui é o combo difícil Ô louco Zero por cento Beleza Não Tranquilo Zero por cento aí É uma dádiva dos ninjas Não é possível Mas é igual vocês viram gente É um combo bem mais difícil Porque a distância equivale ó Tá ali Eu uso a habilidade Toma Começa a bater nele Eu uso o número 3 Ele vai voar em direção a parede Eu começo a bater dessa forma E já era Pego ele desse jeito Agora ó Vou esperar ele levantar Quando ele levantar Eu uso essa habilidade E logo em seguida Eu uso essa daqui E tchau E dessa vez ele não levantou Tá vendo É um combo mais difícil Às vezes funciona Às vezes não Você poderia também ter usado Na parede assim ó Não calma aí Deu ruim Finalizei o NPC Coitado Mas é isso então Vamos pro próximo Vocês viram o hit kill Eu mostrei ainda uma pitadinha Do que seria o hit kill E uma pitadinha Do normal Tá Vamos pro próximo E eu tenho uma coisa a dizer pra vocês O melhor O melhor De combo Que eu posso afirmar Pra vocês Que eu curto muito Fazer o combo Eco Metal Bad Tá bom Só que ele não é o melhor Pela distância Eu já vou avisando logo Que tipo assim Pela distância Eu poderia ter feito Uma distância maior Só que muitas vezes Não vai funcionar E nesse vídeo aqui Vai ficar mais difícil Mas o combo fácil mesmo Que é bem complicado até O mesmo fácil aqui Que eu sei É complicado Então vamos lá Vamos supor que o NPC Ali tá parado De boa De boa De boa Aí você vai chegar nele Desse jeito aqui ó Começou a bater Joga ele pra cima Número 3 O combo já deu um pouquinho errado Mas Mas funcionou legal até Bateu nele dessa forma Você usa o número 4 Logo em seguida Joga ele em direção A parede assim Dessa forma Ele vai girar Você continua batendo Joga pra cima E aperta a letra aqui E dale Agora aqui é o seguinte Ah não Que bug foi esse Meu Deus Eu não entendi O que aconteceu ali Gente Pra acompanhar As habilidades Dá pra aceitar Essa na habilidade Por habilidade Eu não vou conseguir dizer Os números da habilidade Que eu tô usando É bem rápido Mas Eu uso o primeiro ó Dou o dashzão Começa a bater Joga ele pra cima Usa o número 3 Usa o número 3 Começa a bater Não deu certo Se usa o número 2 Assim que você usar o número 2 Dá um dashzinho de escape Usa o número 4 Ah tá de brincadeira né Jogo Agora voltou Começa a bater nele de novo Usa a letra aqui Em direção à parede Ele vai voar pra longe Dessa forma Você usa o número 1 Logo em seguida Pronto Já era Tá vendo ó O azar foi que ele voou ali Eu não consegui bater nele direito né Mas vamos mais uma vez Dar uma chance aqui pro metalbet Pelo amor de Deus Isso aí foi injustiça demais Vamos lá ó Toma Joga pra cima Desse jeito Pula com o número 3 Tá gente Isso aí foi o número 3 Ó Já peguei do jeito certo Sai de perto um pouquinho Bate Não Errei gente O combo perfeito Eu errei Não acredito cara Eu não acredito Meu Deus Errei o combo perfeito Gente Perfeito Tá de brincadeira Novamente Peguei ele desse jeito Joga pra cima O 3 Começa a bater de novo Número 2 Cara Não acredito Vai dar certo Vai pra longe um pouco Bate ele dessa forma Com o número 4 Ele vai voar na direção da parede Continua batendo Joga pra cima Combo de parede Esperou ele bater na parede Jogou pro lado Você vai com o número 1 Pra finalizar E Adiós E esse aqui foi O hit kill mais bonito Que a gente poderia ter visto hoje Com certeza Tá Então vamos lembrar aí ó Só pra contextualizar Dos outros eu esqueci Mas esse aqui não vou esquecer não Primeiro usei a habilidade número 3 Que gente Pra jogar pra cima Você segura espaço Ó 1, 2, 3 Segura espaço ó E ele vai bater no chão Ou ele vai fazer assim ó Joga pra cima Tá Então se você bater 3 vezes Pular Ele bate no chão Tá E você pular Ele bate no chão Se você segurar espaço Enquanto tá batendo ó Ele vai bater pra cima No quarto No quarto golpe Deu pra entender mais ou menos Como que acontece isso daí Tá Então é isso Quando eu fiz isso aqui ó Joguei pra cima Eu uso a terceira habilidade Terceira habilidade Ele faz isso daqui Só que Quanto o NPC Tá no ar Quando você joga pra cima E você usa isso daqui Ele bate o NPC Pra baixo E você continua Batendo ele Bateu ele 3 vezes Você usa a habilidade número 2 Depois disso gente A habilidade número 2 Vai começar a bater o NPC Total Vai bater no chão Bateu no chão Você pode fazer isso aqui Usar a habilidade número 4 Em direção dele A habilidade número 4 Quando pega o player Ela tem uma variante Então ela joga o NPC O player pra frente Você vai dar uma ruchada Ou você anda em direção A ele igual eu fiz aqui Começa a bater 3 vezes Joga pra cima Tá gente Se você bater reto A tendência do Metal Bat É bater no chão O player Já se você bater pra cima Você vai conseguir fazer O combo de parede Tá Então é bem isso ó Jogou pra cima Aperta a letra Q Combo de parede Então é isso Aí quando você conseguir Fazer esse combo aí Você vai pro número 1 E dá-lhe uma Cabeçada Tô brincando Mas é isso Vamos agora Para o penúltimo Que é o nosso querido Vamos ver aqui Calma aí Calma aí O nosso querido O mestre das lâminas O Atomic Samurai Vamos trazer aqui O NPC pra cá também Tá Diferente dos outros Eles vão precisar Fazer isso daí Vamos lá De novo O ruchador no NPC Peguei ele aqui Desse jeito Jogo pra cima Número 2 É Não entendi o que aconteceu Não gente Calma aí Vamos voltar de novo ali Vamos lá então Agora de novo Ó Bati nele Jogo pra cima Número 2 Vai fazer isso daí Você dá um dash pro lado Usa o número 3 Usa o número 3 Ele vai fazer isso aqui ó Em direção a parede Cara Eu não sei o que aconteceu Foi tipo um bug de novo Não é possível Cara Eu tô com muito azar É muito azar Vamos tentar de novo Dashzão Ó Já errei um clique ali já Já não gostei mais Dessa estratégia Já errei total Não vamos começar de novo Lembrando que isso aqui É o modo fácil Imagina se o fácil já tá difícil Na verdade é um terrível Não sei o que tá acontecendo Ó Vamos clicar de novo aqui Desse jeito ó Joguei pra cima o número 2 Joga o NPC desse jeito Dá um dash pro lado Usa o número 3 Na direção do NPC Ele vai pra parede Foi pra parede Você começa a bater nele Desse jeito Letra aqui pra frente É o combo E dale Agora você usa o número 1 E pronto ó Finalizou praticamente Igual o Garou Gente Essa habilidade aqui ó Precisa que o oponente te ataque Então assim que você terminar Tudo isso daí Você fica ao lado dele assim Por exemplo Do player Sei lá quem que for Antes dele levantar Que provavelmente ele vai te bater Aí você usa a quarta habilidade Tá bom Então é um combo fácil Vou repetir gente Porque eu vou um combo muito rápido Muito fácil Já vou explicar também As teclas que eu tô usando Ó Primeiro Eu dou o dash normal Bato ele dessa forma Jogo pra cima Número 2 Usou o número 2 Faz isso daqui Dash de esquiva O 3 Usei o 3 Eu dou uma ruchada na parede Dessa forma aqui ó Claro que as vezes Não vai funcionar Porque eu bati antes da hora E as vezes Não precisa do dash Tá gente Meu Deus cara Que horrível Vamos de novo Número 1 Bateu dessa forma Joga pra cima Usa o número 2 Deixa ele em direção Da parede Dash de esquiva Desse jeito aqui ó Foi pra parede Você continuou batendo Ah não Tá de brincade Eu apanhei pro NPC Tô apanhando pro NPC Então o combo mais fácil Que eu sei Pra parede Utilizando Atomic Samurai É esse É essa habilidade aí Tá Esse combo aí Que é fácil Então vamos lá de novo ó Joga pra cima Bate dessa forma Vamos manter ele lateral Desse jeito aqui ó Deu dashzão ó Toma Agora sim ó Peguei Nossa peguei muito Toma ali Nossa peguei demais Vai bater pra longe Dessa forma Você usa esse ataque aqui Depois o número 4 E pronto Hit kill As vezes quer dizer As vezes não né Mas pelo menos vida vermelha Você vai deixar ele Agora gente É a A Tatsumaki Beleza A Tatsumaki funciona Da seguinte forma Ele tá lá né Vamos pra cima dele aqui Desse jeito ó Joga pra cima Puxa pra baixo Usa o redemoinho aí ó E o que acontece Você infelizmente Não consegue bater Depois de usar o redemoinho nele Independente do que você use Não funciona Vamos supor aqui ó Vamos trazer pra cá Ó Usei o redemoinho nele aí ó Olha o que acontece Quando ele cai no chão Observe Caiu no chão Consigo puxar ele Não consigo Enquanto ele estiver no chão Depois do redemoinho Então enquanto ele estiver no ar Eu ainda consigo Ó Vamos trazer ele pra cá Vamos usar aqui ó Essa habilidade Vamos ver se vai funcionar Pelo menos Ó Não consegue bater ele De jeito nenhum Parece que o redemoinho Deixa você Terrível Então o que você dá pra fazer Também gente E aquele ali é o combo básico Que vocês viram ó Puxou Jogou pra cima Puxa pra baixo E usa essa habilidade Esse aqui é o combo básico Um combo mais complicado É você fazer isso daqui ó Vamos lá de novo Calma aí Você ruxa nele dessa forma Bate desse jeito Joga pra cima Puxa pra baixo Começa a bater de novo assim ó E bate ele pra baixo de novo Depois usa essa habilidade Ó Vamos lá Um Dois Três E bate Ah Errei cara Que isso Mas bom Você levou ele pra parede O importante é isso Só deixa ele perto da parede E você vem Ah não Tá de brincadeira Que foi pulando Esse personagem inútil Mas é isso gente Isso aqui não tem como Dar um combo fácil Pra vocês não Infelizmente O máximo que eu posso ensinar Pra vocês É o seguinte É um personagem Que dá pra vocês Trazer em direção A parede É isso que eu falo Tá Então vamos supor que Tá aqui ó Vamos supor que o NPC Tá ali E você quer que alguém Encoste na parede Pra você usar o combo de parede Vamos usar aqui A habilidade Trouxe ele pra perto Usa a habilidade número 2 Usa a habilidade número 2 Vai ficar bem perto da parede Espera ele levantar Assim que ele levantar Você dá um ruchado Toma E dá ali combo de parede Beleza É só isso mesmo E não sei porque Esse personagem tá pulando Então É um combo muito arriscado Pra arrancar só 43 Já que você pode fazer isso daqui Vamos ver quantos porcento Você vai conseguir Calma aí Vamos ver E começa a bater agora Joga pra cima Número 1 Começa a bater de novo Bate no chão Desse jeito Joga em direção Onde tem muita Muita árvore Assim dessa forma Vamos esperar ele levantar Quando ele levantar Você vem Não Não consegui chegar perto O suficiente Mas já deixou ele Com bem pouco porcento Tá top já É isso então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Temos de ir até a próxima E falou Fui